E veja bem o quanto que é importante nós conseguirmos esse êxito junto à Caixa Econômica por causa dos moradores que têm que sair lá do Planalto e dos demais bairros para chegar aqui no centro e mesmo assim nós temos uma única agência. E as agências lotéricas que nós temos, elas estão todas ligadas na área central. Então eu vejo que se houver realmente uma disposição por parte da Caixa de atender a população nesse aspecto, eu creio que vai ser muito importante.